Música No último segmento de Gente da Nossa, na parte final, antes das 9 horas da manhã, só quero dar um pequeno conselho a todas as pessoas que estão a ver o nosso programa. Nesta altura do ano, a gente todos queremos começar a fazer uma limpeza, toda a gente diz que é perder peso, vai fazer mais exercício, vão beber menos, vão comer menos açúcar, vão comer menos farinha, vão comer menos arroz, menos batatas, menos um pouco de todos os carbs que não são tão bons para as pessoas, para depois começarem a fazer uma dieta. Uma das coisas que mais simples pode fazer, e eu sei que o António Botelho está extremamente orgulhoso de eu estar a dizer isto aqui na televisão, é simplesmente um limão e água, é só o que vão precisar para iniciar. E tomar isto 3 vezes por dia é o que eu gosto de fazer. Logo de manhã, um copo de água morna, eu normalmente pego no limão, e este cheira tão bem, corto o limão a meio, por acaso em casa eu tenho uma coisa para não cair as povidas, pôr dentro da água, um limão, e está pronto a beber, é só. Beber isto, eu normalmente também gosto de aquecer a água um pouco, eu não gosto de água muito fria, não devemos ter água muito fria, e beber 2, 3 vezes por dia, especialmente antes das refeições, vai fazer um bem. Faça isso durante o mês todo de janeiro e vai ver que vai começar a limpar o seu sistema e vai ficar a perder peso também. Não há garantias porque fazer isto e depois comer o dobro também não ajuda, não é? Mas é uma das maneiras da gente começar a fazer uma coisa muito simples na nossa casa que nos vai ajudar a estar melhor com o nosso sistema de saúde e o nosso corpo e começar realmente a fazer aquela limpeza que nós queremos de fazer. Para a semana o António Batello vai cá estar para dar outros tempos, não é? Conselho-lhe-me como deve de fazer. Eu, por acaso, como tenho atenção alta e o Tony diz que eu não posso beber isto, eu tomo o meu comprimido 2 horas antes ou 2 horas depois de beber o primeiro copo de água com limão. Uma pequena sugestão para os nossos amigos telespectadores que estão a ver o programa Diante da Nossa de hoje, sábado, dia 6 de janeiro de 2018. Foi um prazer estar na sua companhia e, como sempre, conto com ela todos os sábados aqui na televisão, também através das nossas páginas sociais, como o Facebook, como o Twitter, como o... Oh my goodness, tanta outra coisa que nós temos, Instagram e também aqui no nosso portal da gente.tv.com YouTube também pode ver este e outros programas todos os dias, a que horas quiser ver o programa Diante da Nossa está sempre consigo. Foi um prazer estar convosco mais uma vez, um feliz ano novo e também um dia dos reis fantástico para todos porque a tradição continua. Foi um prazer, um beijinho, bye bye, até para a semana aqui com mais gente da nossa. Tchau, 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 tchau.